Mentaliza aí a pessoa, mentaliza o ser amado e vamos descobrir se essa pessoa que você está mentalizando se pensou em você hoje Hoje é o aqui e o agora que você chegou nessa tiragem, você está no Clarividência Online Será que ele pensou em você? Será que essa pessoa aqui pensou em você? Vamos saber agora, tem firmeza, tá? Aqui tem pensamentos firmes, deixa eu entender aqui Pensou sim, tá? Pensou em você sim e até quis ter algum tipo de atitude em vir ao seu encontro Ou até mesmo cogita uma hipótese aqui de adaptar algo para te incluir em alguma situação, tá bom? Decreta, joga para o universo porque a palavra tem poder Eu sei que mereço e reconheço o meu poder de criação Eu sei que mereço e reconheço o meu poder de criação Decreta, joga para o universo Eu sei que mereço e reconheço o meu poder de criação Sim, essa pessoa pensou em você e pensou bem, com segurança, com tranquilidade E até mesmo uma energia de conforto Não realizamos tiragens pagas e nem individuais De forma alguma e nenhuma hipótese Não realizamos trabalhos Cuidado com fakes Se atentem aos links oficiais Clarividência Online Não realizamos trabalhos E não realizamos trabalhos